MÚSICA Senhoras e senhores, rádio ouvintes, estamos mais uma vez aqui de sexta-feira e mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais este ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um linhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtir do nosso querido Bilal. Este é o programa número 54. E, meus caros e minhas caras, tenho-vos de informar uma coisa. É o primeiro podcast do ano. Não o primeiro vídeo do ano, mas o primeiro podcast do ano, aqui neste canal. Porque o primeiro vídeo deste ano, neste canal, já saiu. É exatamente aquele que vai aparecer no link aqui em baixo. E espero que vocês tenham tido uma ótima passagem de ano, tenham se divertido muito, tenham gostado de muito, tenham boas entradas, boas saídas, nos vários sentidos que isso quer dizer. Enfim. Está bem, não é? Pronto. Espero que vocês estejam todos por graças da vida. Vamos começar, sem mais delongas, a nossa querida programação. Com o quadro Todo Zen, que toda a gente ama. Que é o quadro A frase do dia. A frase do dia desta semana diz assim. A gratidão é o único tesouro dos humildes. As mais belas joias sem defeito, com o uso, o encanto perde. Algumas pessoas, ainda que não sejam geniais, têm notável poder de estimular o género. Muito bem. Merece uma salva de palmas. E agora vamos passar para o quadro Pergunta que eu respondo. E o Pergunta que eu respondo desta semana diz assim. Por acaso, esta semana temos quatro perguntas. Primeira pergunta. Qual é a moeda da Coreia do Norte? É o Won da Coreia. Um Won, W-O-N, vale 0,0009 euros. E um euro vale 1066,71 euros. Da Coreia do Norte. Portanto, vocês com um euro lá são podres de rico. E há... Ou ricas também. Pode ser. Qual é o músculo mais forte do corpo? É a língua. É verdade. O músculo mais forte do corpo humano é a língua. Qual é a duração de um ano em Vénus? Em Vénus, um ano dura 243 dias. Qual é a capital da Albânia? Tirana. Cidade interessante. Recomendo para vocês nos verem no Google Maps. Ou quem quiser se aventurar, pode ir lá também visitar Tirana. Tirana é uma cidade interessantíssima. Tem várias mosquitas. E... e tem lá o edifício, tem logo uma bandeira gigantesca com uma águia de duas cabeças. Vocês vão dizer isso. Vejam, procurem no Google. E vocês vão ver. Agora vamos passar para o lendário quadro o que é fixe. O que é chips? Diz assim. Fixe são as piadas tonadas. Chips são as piadas do Hermann José. Ui. Essa doeu. Fixe é Android. Chips é programa pirata. O que é que é o 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 que é. Ok. Está bem. Fixe é visitar outros locais. Chips é estar doente. Exatamente, minha cara. Porque quando a malta está doente nota-se nada. Ficar é de cama, de molho. Exatamente. Eu sei, padrinho ficou assim. Ficou com... Tomou vacina da gripe, mas está de cama. Vai lá perceber isso, irmão. Não vai. Porquê? Não sei. Não faço ideia. Enfim. Agora vamos passar ao quadro Piadas Tonadas. As piadas tonadas desta semana são muito interessantes. Temos um, dois, três. Três piadas, uma vem do Brasil. Diz assim. Foi um jantar, foi um jantar oficial lá em Brasília, oferecido ao decano dos embaixadores. Acontece que o decano era japonês. Sentou-se ao lado dele a mulher de um diplomata que ia ser transferido para o Japão. Como a língua oficial hoje é o inglês, o papo se desenrolou nesta língua. Lá para estantes, a mulher perguntou aos japoneses. Sir, do you have elections in Japan? Senhor, você tem eleições no Japão? Algo que ele respondeu. Yes, madame. Every morning. Sim, senhora. Todas as manhãs. Ai, ai. Yes, madame. Every morning. Ok. Informatizaram o alto comando brasileiro. Ah, este também é brasileiro. Espera aí, eu não tinha reparado. Informatizaram o alto comando brasileiro. Aí o general entra na sala para inauguração. O capitão programador faz continência e diz, faça uma pergunta general. Qualquer pergunta o computador está a programar para responder a todas as suas dúvidas. General, o general. Na hipótese de uma guerra contra a Argentina, o Brasil ganharia. O computador assim, colusinhas, roda-fita, apitapitinhos. Em poucos segundos responde, sim. O general espera um segundo e olha para o computador com vigorosa decisão e grita, sim, como? O computador dá uma balançada sem todas as luzinhas e de novo responde, sim, senhor. Joãozinho diz para a sua mãe, mãe, o meu amigo Pedrinho disse que ele tem um tatatatatatatatatatatatatatatataravô. Ah, filho, Pedrinho é mentiroso. Não é não, mãe. Ele é gago. Está na hora dela, está assim, senhor. Está na hora da novela mais vira-se quente do universo. Aquela novela que vocês amam, que as meninas anseiam, até ao volume, por tudo e por nada. está na hora está na hora desta fantástica novela, da novela intitulada Ratatouille, terceira temporada, segundo episódio da temporada e quinquagésimo quarto episódio do geral. Maestro, música, por favor. Vai começar. A nave dos nossos amigos começa a entrar na atmosfera do planeta Terra. A barriga da nave brilha de tão quente que está. Ela passou de castanho para vermelha de tanto quente que está. Por fim, com José e Luís aos comandos da nave, a rata atua e encontra-se finalmente dentro do planeta. Os nossos amigos celebram o regresso da casa. Passam sobre a Rússia em direção ao ocidente. Já decido fazer uma aterragem para que todos apanhem a ar fresco, apesar dos gélidos menos 20 graus Celsius em Tomsk. Todos ainda na nave preparados para o freio. Quando todos estavam a descomprimir da viagem, soou o alarme da aproximação de estranhos. Todos entram na nave e esta eleva-se nos céus e o sol nos radares. Os MiG-35 tentam a toda a velocidade aproximar-se da nave dos nossos amigos, mas não conseguem devido à maior potência desta. Entretanto, o escudo o escudo de invisibilidade é ligado. Entretanto, Vichas estava no seu gabinete transformado num harém composto por 300 lindíssimas mulheres. E havia para todos os rostos altas, baixas, magras, asiáticas, africanas, louras, ruivas, modernas, caucasianas, gordinhas, enfim, era como se tivesse montado um museu feminino ao pé. Relâmpago chega e informa Vichas que chegou ao planeta uma nave estranha e tinha desaparecido. Vichas diz Voltaram? Parece que teremos que acelerar as coisas. Deixa-me ver o que faz esse bando. Entrará publicidade. De volta à novela, Relâmpago vai ter com a sua dama e passa uma semana com ela, chumbando todo o dia. Depois volta ao trabalho e Vichas indica para passar à fase de conquista do Indostão. As forças de Vichas avançam e conquistam os países da região. Afeganistão, Índia, Paquistão caíram em tempo recorde. Dois meses. Irão, Iraque, Coite, Arábia Saudita, Iémen, Oman, Catar e Emirados caem às fungos do clã. Síria, Jordânia, Líbano, Turquia são invadidas pelas forças do clã estacionadas em África. Naquela região só faltava Israel. Isto diz que para aquele país tem uma solução final. Relâmpago começa a recordar onde tinha ouvido essa expressão e assusta-se. Isto se tranquiliza, pois antes de avançar para a Europa é necessário tratar primeiramente dos Estados Unidos. Relâmpago ficava enxumado com a Operação Confedação, pois sabia que estaria ao clã a arriscar uma guerra com a superpetência militar que seria a base dele todo o mundo. A Vichas espera pelo momento certo. E este, senhores e senhores, foi o nosso mito. O 54º capítulo da novela As Mírius Quinta do Universo e titulada Ratatouille. E... Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não! E... uma salva de palmas para o podcast para... na U Podcast mas sim para a nossa querida novela. E senhoras e senhoras espero que vocês tenham todos porraços espero que tenham gostado deste bocadinho tenho-vos a informar que como eu disse no princípio é o primeiro podcast do ano 2018 portanto já vamos com quase dois anos de podcast com quase dois anos de podcast vamos fazer dois anos de podcast no final deste ano de 2018 tem sido uma experiência interessante muito curiosa e tenho recebido boas críticas e boa boa informação do lado de quem ouve especialmente do lado de alguns amigos Josef José Barreto mãe youtuber pronto aí o pessoal tem dado boas dicas e e tenho dito olha faz assim faz assado sinceramente eu não esperava chegar a 54 capítulos eu pensei que chegava aos 26 e acabou mas consegui chegar até aqui e já agora quero chegar até ao final de novo pelo menos chegar até ao final desta temporada da terceira temporada que assim faremos setenta e tal setenta e tal episódios faltando somente meio a 12 para acabar o ano mas como isso ainda é muito cedo e ainda é o começo de 2018 vamos ver o que é que isto vai dar e vamos ver se se aposto mais no podcast se nos vídeos propriamente ditos sim ainda vai haver vlog sobre vlog de Tchuma vlog de sexta-feira vlog de segunda-feira ou aí da Lisboa é conforme é só mais depende se eu vou ou não vou e pode haver aqueles vlog especiais como foi da Cataluña de Israel enfim e agora é o momento dele é o momento da nossa querida despedida nos casos e agora é a hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores e senhores de rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio desde os nossos estúdios até onde quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto de like show in a whatever porque assim estamos de dar e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me a maratona porque não há mais nada para fazer ao deixe chato o chefe é enfadonho vai ficar preso no trânsito durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal